Fala, galera! Beleza? Diagra Games aqui na área e é isso mesmo que vocês estão vendo e que eu tô vendo também. Atualização de GTA, cara. Chega dia 13 de junho. Olha que beleza aí, ó. GTA Online San Andreas Mercenari chega em 13 de junho. A Rockstar acabou de publicar esse boletim, né? Eu tô gravando agora pra vocês e tô trazendo aqui as novidades para a galera aí que gosta de jogar GTA Online, né? Então, vamos conferir aí o que tem de novo nesse boletim, beleza, galera? Pessoal, olhando aqui já na foto, a gente já pode observar aqui que vai ter uma adição de nova aeronave, né? Se eu comparar aqui essa aeronave aqui, esse avião, é muito parecido com o F-22, né? A gente olhar aqui, a gente tá olhando aqui na base aqui do GTA V, na base da Força Aérea, né? E os F-22 aqui, né? Junto com o helicóptero. E tudo indica também que vai ser focada tanto no ar, né? Com algumas missões terrestres junto lutando contra a Meriwether, tá? Vai ser uma corrida aí mercenária com missões, né? Ainda a gente vai ter que esperar um pouco a Rockstar soltar outra nota, outra, outro boletim ou alguma coisa, uma notícia pra gente saber mais como vai ser essas missões. Mas até agora a gente sabe que essas missões aqui vai ter bastante missão aérea, né? Missões com helicóptero, então bastante missões terrestres também, táticas militares, né? Porque vai ser adicionado pilotos, né? Junto que vai estar com você e também ex-integantes também militares. Então se a gente olhar aqui, né? Junto-se ao grupo de renegados em frente a Meriwether e outros adversários na nova atualização explosiva de GTA Online, tá? Não é segredo para ninguém que a Meriwether Secret é tão corrupta quanto todo mundo na cidade. Mas agora estão falando porque esses assassinos de aluguel suspeitos estão pegando mais pesados e pressionando qualquer concorrência mercenária no sul de San Andreas. Para mais, para profissionais autônomos no mundo do crime, isso seria um pesadelo, é hora de acertar o ponto fraco deles. Vou ao lado de uma equipe de pilotos de ex-operadores militares, vou ao lado de uma equipe de piloto de elites e ex-operadores militares para batalhar contra as forças monolíticas da Meriwether Security em GTA Online em San Andreas Mercenários. Uma nova atualização cheia de ação pelas ruas, mares. Olha aqui, então a gente vê que a gente tem na terra, né? Missões terrestres, missões no mar e céu, 13 de junho. O que a gente já sabe então é que vai ter tanto missões na rua como no mar e também no céu. E de cara aqui a gente já vê uma foto do porta-aviões, né? Que provavelmente deve ser jogadores online, né? Um jogador aqui. E aqui o porta-avião. Cara, eu torço muito que dessa vez agora a Rockstar adicione o porta-avião de vez em GTA, né? A gente sabe que ele é adicionado às vezes em algum evento ali que você tem que ficar buscando suprimento nele, mas depois ele some. Seria muito bacana agora ele ficar de vez mesmo, né? E você poder ir lá a hora que você quiser com seus amigos, ou fazer missão, ou fazer alguma coisa do tipo no porta-aviões. Seria muito bacana, cara. Até se ele adicionasse para comprar, né? Mas infelizmente ainda isso está longe de acontecer. Mas seria bacana agora se o porta-aviões ficasse de vez mesmo em GTA, né? No GTA Online, que aí ia ser... Nossa, vai ser um prato cheio para a galera que gosta de jogar, né? E aí a gente vê aqui que o mecânico e o piloto da aeronave, competente Charlie Reed, está reunindo um esquadrão de aviadores e mercenários proficientes conhecido como Los Santos Angels. É bem... Bem em Segunda Guerra Mundial aqui, né, cara? Los Santos Angels, lá o esquadrão Angels, né? Que aí muita gente não sabe que esse esquadrão aqui, depois da volta da Segunda Guerra Mundial, se tornou os Hells Angels, né? Que seria um clube de moto bem conhecido hoje. Mas eles lutaram, são veteranos, né? Os Hells Angels são veteranos da Segunda Guerra Mundial que lutaram, né? E aí depois formaram o Motoclube, né? Que hoje é mundialmente conhecido. Para um novo lucrativo trabalho particular, roubando dados confidenciais de fazendas, de servidores, realizando invasões e lançando cargas explosivas em alvos valiosos pelo Estado. Então a gente vê aqui, né, que a gente vai ter as missões na terrestre, né? Em fazendas, né? Com servidores, realizando ali invasão, lançando cargas explosivas, né? Em alvos valiosos pelo Estado. Pode ser uma aeronave, pode ser veículo, pode ser um alvo ali estratégico que vai ter nas missões, né? Mas a gente já sabe já que vai ter um coadjuvante aqui com a gente, que é esse Charlie Reed, né? Ele é o mecânico aqui de aeronave, que é esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui que é o Charlie Reed, né? Ele que tá reunindo aí os mecânicos. Ele que tá reunindo aí a galera, né? Então ele é o mecânico do Avenger aqui. Mas aí com a ajuda de Charlie Reed, a Malmertin Avenger vai se tornar uma central de comando aéreos, aprimorada com um novo terminal de operações. Então isso aqui que eu achei bacana demais que a Rockstar colocou, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui pra vocês. Que agora o Avenger vai se tornar, né? Uma nova... Que agora o Avenger vai se tornar um novo terminal de operações. Então ele vai ser como se fosse, né? Vai ser o laboratório. O Avenger vai se tornar agora também um negócio. Então você vai também... Vai poder lucrar com ele, ok? E ainda vai ter opções de melhoria de sistema de armas. Provavelmente vai ser adicionado aí alguns sistemas pra tá facilitando em missões, né? Com jogadores online ou você jogando solo também. Então, além disso aí, você vai começar uma nova empreitada de contrabandos valiosos. Tá vendo? Como eu falei aqui, ó. Vai ter no solo. E se deparar com a oportunidade de se movimentar dinheiro e mercadorias de alvos itinerantes lucrativos. Então, como eu falei, agora ele vai se tornar um novo negócio também. Vai ser um negócio lucrativo. Assim como o laboratório de metafetamina, né? Você tem também o bunker. O Avenger também, ele vai se tornar, né? Um novo negócio e também um novo centro de operações móveis melhorado. Pra tá realizando essas novas missões que vão ser adicionadas agora nessa nova atualização, dia 13 de junho. Isso daqui eu acho bacana pra caramba, galera. Porque antigamente o Avenger, ele era só um centro de operação móveis que você usava ali pra... Sei lá. Fazer um voo. Ou adicionar alguma coisa ali e tal. Comprar uma munição, arma e só. Né? Melhoria das suas armas. E acabou. Não tinha fim nenhum. Agora, ele vai ser mais um lucro. Mais uma adição pra você tá ganhando dinheiro. Lógico que quando sair, né? O Avenger, né? Com a nova atualização. Eu vou tá fazendo conteúdo. Eu vou tá vendo também os conteúdos também pra trazer aqui no canal, tá? Antes de continuar também, galera. Se você é novo aqui no canal. Veio parar aqui com esse vídeo aleatório aí pra você recomendado. Ou por campo de pesquisa. Já peço pra você se inscreva no canal. Pra você não perder nenhuma novidade como essa daqui, né? E outros conteúdos de GTA também. E, claro, deixar aquele like, tá? E ativa o sininho de notificações aí pra você não perder os próximos vídeos. Porque daí quando eu postar, o YouTube vai notificar você, né? Tentar pelo menos. E, claro, deixar o like também, tá? Se você gostar aí do... Claro, se você gostou do conteúdo aí, deixar aquele like e fortalecer o nosso trabalho aqui, né? Que esse vídeo vai chegar pra outras pessoas também, beleza? Se inscreveu, ativou o sininho de notificações, deixou o like e vamos continuar aqui o boletim, beleza? Aqui, então, a gente tá vendo aqui o Avengers aqui em um heliporto. Não sei se é um prédio ou se é no chão. Parece que é um prédio aqui. E tá falando aqui na parte do boletim, né? Contrabandistas novos e experientes poderão aproveitar diversas melhorias disponíveis para proprietários de Avengers e Hangar. Então, aqui, a gente vê aqui que o Avenger e Hangar vai ter novas melhorias. Incluindo a possibilidade de amargenar e personalizar o Avenger no Hangar ou até mesmo amargenar e acessar o Avenger sem ser um proprietário de um hangar ou complexo. Prepare-se e reúne sua equipe e organize seu hangar. Configure seu Avenger e aprimore suas habilidades de Contrabandista para a próxima batalha. Isso daqui foi uma adição do baralho, tá? Porque, antigamente, você comprava o seu Avenger, né? E aí, você tinha que armazenar ele no Hangar, cara. E agora, a Rockstar fez essa melhoria. Então, você não precisa mais... Tá aqui, ó. Você não precisa mais de ter um hangar. Então, o Avenger sem ser um proprietário de um hangar. Agora, você não precisa mais ter um hangar. Ele vai aparecer do nada, ó. Você já prepara-se para a equipe e organize seu hangar. Configure seu hangar e aprimore suas habilidades Contrabandista. Então, ó. Você pode acessar o Avenger sem ser um proprietário de um hangar. Ou um complexo. Isso daqui é muito bacana, tá? Pessoal, tem muita gente ainda que tá começando no GTA. Então, ainda não tem ainda complexo. Não tem hangar, né? Muita gente não comprou a base da Força Aérea, um hangar lá ou em Los Santos. E agora, você comprando o Avenger, né? Você já consegue acessar ele. E, além disso, você também consegue personalizar o Avenger, cara. Antigamente, não dava para fazer essas paradas, né? Era pouca coisa que você conseguia mudar ali. Pintura e etc. Agora, você consegue personalizar ele. E também, você tem aqui a possibilidade de armazenar, né? Coisas. Então, isso daqui foi uma novidade para mim. Que eu não esperava que a Rockstar fizesse isso. E agora, vai vir agora nessa nova atualização. A gente vai esperar para ver o que tem de novo no Avenger, né? Porque eu acho que vai vir com o prato cheio também. Na sequência aqui, a gente vê um novo veículo, né? Um novo SV. Uns personagens aqui online. E tá dentro de um hangar aqui, né? Parece ser um hangar aqui. E aqui tá dizendo aqui, ó. Essa atualização vai trazer ainda mais ação para o mundo de GTA Online. Com novos eventos aleatórios. Como eu disse, né? Vai ter novos eventos. Uma novíssima submetralhadora tática. Então, aqui. Uma submetralhadora tática SMG. Né? Perfeita para atirar enquanto você dirige. Então, a gente vai ter aí uma adição de submetralhadora. Eu não sei se é essa submetralhadora aqui que tá na mão do personagem, tá? Desse personagem aqui. Talvez pode ser essa arma aqui que vai ser adicionada. E ainda assim, a gente vai ter também uma adição também de um novo veículo também. Parece ser um novo veículo aqui. Um SV. Então, vai ser adicionado também para missões aqui aleatórias no evento do GTA Online. Continuando aqui. A gente vai ter aqui, ó. Enquanto você dirige desafio contra o relógio, diários e muito mais. O céu, tá? Vai ser o limite. Além disso, a atualização vai continuar trazendo melhorias e experiências do GTA Online. Incluindo ainda mais melhorias pedidas pelos jogadores como... Ao ligar para More Merchel Seguros, tá? A gente, a empresa lá de seguros. Você poderá resgatar não um, mas todos os veículos destruídos de uma vez só. Antigamente, a gente tinha que ficar ligando lá na More Merchel Seguros, né? A gente ligava. A gente tinha que ficar escolhendo o veículo. Resgatava um, depois ligava. Resgatava dois, ligava. Resgatava três. Era muito chato isso daí, cara. Eu ficava ligando toda hora, ficava abrindo o menu do celular. Agora não. A gente resgata de uma vez só. Destruiu lá quatro, cinco, seis, oito, dez, quinze. Não sei quantos veículos lá. Você liga e você resgata de uma vez só. Isso aqui eu acho que vai ser do caramba. Vai ajudar bastante também. Principalmente a galera aí que tem os veículos destruídos aí. Que sempre tá em sessão, é destruído. Antigamente tinha aquelas guerras de sessões, né? O pessoal também ficava guerreando lá. Destruía. Até você pegar o seu veículo de novo. Era um saco. Então aí vai ter essa adição aqui. Outra também vai ser uma opção de controle alternativo para correr mais rápido. Bacana. Eu acho que isso daqui vai ser imersivo. Por quê? Pra novas missões agora que vai ser adicionada. Que a gente viu ali que vai ter missão no mar. Missão na terra. Tá? Segurar para correr mais rápido. Para ser adicionado ao menu de configurações. Tá? Depois aqui. Tags personalizáveis de inscrição para garagens. Afim de facilitar a localização dos seus veículos preferidos. Bacana demais. Porque daí também não fica aquela zona toda que você ficava tentando procurar. Quando você ligava o mecânico na sua garagem. Se você não sabia aonde que estavam os seus veículos. Você vai poder deixar agora também uma tag ali exclusiva. Né? Eu deixei lá. Garage lá da... Da... Da minha penthouse. Eu vou deixar ela com tag ali diferenciado. Para eu saber qual os veículos que estão estacionados ali. Ah. Depois também aqui ó. O Willard, Eldora e o Classic Broadway. Vão ser elegíveis para trabalho de táxi. Ao usar estampas da Town Cab Cob. Olha que legal cara. Então os carros aqui. Eles vão ser elegíveis para trabalho de táxi. Então você também vai poder ganhar dinheiro com um táxi. Um carro. Né? Esses dois carros aqui. Você colocando as estampas. Né? De táxi. Vai poder também usar também para trabalhar. E vai ser um negócio também. E atualização do criador. Para incorporar mais objetos e opções de clima. Incluindo neve. Olha que legal também. Para a galera também que vai na opção de criador. Né? Galera que gosta de fazer aí corridas. Fazer missões. Fazer várias coisas aí. Colocar obstáculos. Né? Corridas aérea. Corrida terrestre. Vai poder comprar mais objetos. E também até o clima. Incluindo neve. Essas várias e outras melhorias e experiências inspiradas no feedback direto da comunidade. Como acessar lanches pelo menu de armas. E a possibilidade de iniciar missões de venda em sessões exclusivas para convidados. Né? Que isso foi adicionado. São as principais melhorias da inúmeras já feita. Desde o lançamento do GTA Online para PS5. Xbox Series X e S. E que inclui a introdução do criador de carreira. Que facilitou surbir os degraus da hierarquia do crime. Reflexo como o Ray Trace e a van de Arsenal Intenerante. O edifício de garagem com capacidade para 50 carros. O novo criador de placas. Trabalho de táxi e muito mais. GTA Online San Andreas Mercenário está disponível dia 13 de junho. Para todos os jogadores de GTA Online no Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, PC. Fique de olho para mais informações que será divulgada sobre essa atualização. Como detalhes sobre a nova jogabilidade, veículos, atividades, comemorações, eventos semanais, especiais, entre outros. Então galera, basicamente é isso daqui. O que a gente já sabe que a Rockstar soltou aqui no boletim pra gente. A gente vai ter que ficar de olho aqui pro pessoal. Como eu falei então. Eu tendo novidades vou estar trazendo aqui pro canal. E claro também que eu vou trazer conteúdo quando sair também a atualização também. Eu vou estar trazendo aqui no canal pra gente observar. Então se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Deixe o like e acompanhe a gente aqui que a gente vai estar trazendo tudo na íntegra pra vocês. A gente vai ter que esperar as próximas semanas. Provavelmente a Rockstar vai soltar um trailerzinho ali também. A gente vai saber o que vai ter. E também os próximos boletins durante os eventos semanais da Rockstar. Deixa aí no comentário o que vocês acham aí pra essa nova atualização que vai vir. Eu acho que vai ser bacana. Como eu falei, a adição aqui do porta-aviões, isso aqui vai ser muito top. Fora também o Avenger que vai ser um novo negócio também pra você. E também as novas missões que vai vir também. Tanto no ar, terrestre e também no mar. Eu vou ficando por aqui. E valeu. Até mais. E fui. Tchau, tchau.